Gostaria de falar em primeiro lugar como anfitrião e agradecer a presença de todos em meu nome e em nome também, se me é permitido, da minha colega e vice-presidente Inês Medeiros, que para além de vice-presidente é diretora aqui do teatro e tem conduzido e em boa hora iniciado esta parceria. E, portanto, só dizer que o fólio é, apesar de estar ainda no início, um acontecimento cultural que ganha uma dimensão logo no início impressionante, que para além de, digamos, ter esta característica que poderíamos chamar mais eludita, mas é aberto e tem essa característica popular, que é uma das missões da Fundação Inatel em particular, e disseminar essa cultura e a literatura portuguesa junto dos jovens, junto do povo, nesta bela e grande histórica localidade como é a localidade de Óbidos.